E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós temos um exercício de porcentagem. Quanto é 20% de 40%? Para a gente começar a fazer essa resolução, nós iremos escrever 20% e 40% na forma de fração. 20% pode ser escrito como 20 sobre 100. E 40% pode ser escrito como 40 sobre 100. 40 centésimos. Aqui nós iremos fazer uma multiplicação da primeira fração pela segunda. Vejam só, nós temos múltiplos de 10 em cima e múltiplos de 10 embaixo. Podemos fazer essas divisões. Agora a gente prossegue para a multiplicação das frações. Quando nós temos frações que se multiplicam, devemos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Logo, 2 vezes 4 dá 8. E 10 vezes 10 dá 100. 8 centésimos. Foi o resultado que nós encontramos. 8 centésimos é a mesma coisa que 8 por 100. 8 por 100. Alternativa B. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Até a próxima correção. Tchau, tchau.